A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo na santa paz de Deus. Vamos para a sexta aula, não é isso, gente? Da apostila de rosas, da semana também de rosas, né? Eu fiz uma semana de aula aí gratuita para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido muito e ainda vamos lá que ainda restam duas aulas. Mas, gente, vamos começar aqui. Já estou pegando aqui os pincéis. A internet eu acho que está um pouquinho lenta. Ó, gente, vamos começar, tá? Vamos fazer aqui só uma leve base, um leve esfumado, tá certo? Bem leve mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, ocriouro ou mostarda, pode ser o ocriouro, esse é o mostarda, tá? Pode ser o ocriouro. Já compartilha, curte aí, tá, gente? Ó, pituar. Já vou tirando aqui um pouquinho do excesso. Pituar, gente, o pessoal está me perguntando muito. São essas broxinhas, ó, tá vendo? É uma broxinha, ó. O nome dele é, ó, aí tem o nome, deixa eu ver se tem o nome, pituar. Pera aí, isso aqui não tem. Mas aí você percebe que, né, que ele é diferente, gente. Que ele parece uma broxinha, né, ó. Castelo número 4, tá vendo? Ele parece uma broxinha. Tiro o excesso aqui na palma da minha mão. Eu gosto muito de usar a mão, ó. Estou pintando no percal. Quem está iniciando, inicia no tecido tipo percal. E eu venho perto da rosa, ó, chega a tocar nela, tá? Eu venho com mostarda fazendo esse essumado. Ó, amém, irmã? Gente, essa aqui é... Só relembrando vocês, essa aqui é a aula número 6, tá bom? A gente já fez as 5 aulas da apostila. Deixa eu mostrar aqui. Ó, essa é a nossa apostila, é essa aula aqui. Tá? A aula de número 6. Tá bom, ó? Já vem marcadinha a sombra, né? As únicas apostilas, né, pessoal? Vocês já sabem que é as minhas que vem marcada a sombra, ó. Tá bom? Então, quem tem dificuldade aí, gente, com a apostila, né? É a faca e o queijo na mão, ó. Tá vendo? Essa aqui já, a gente já pintou. Esse aqui ainda falta. Falta só esse e outro. Que esse aqui, lembra que a gente já pintou ele, né? Nós pintamos. Ele aqui. Ó, falta esse e aquele outro. Só falta esse aqui e aquele outro, ó. Toda marcada, gente. Olha que lindo, ó. Minhas rosas são assim, bem claras. Um risco claro. Tá? Um risco marcado. Ó, esse aqui a gente já pintou. Ó, toda marcada. Cada detalhezinho de sombra. Então, esse aqui a gente já pintou. Ó, esse aqui a gente já pintou. Então, se você tem dúvida em rosa, gente, ó. Vou deixar aqui o zap. Ainda tem a apostila, tá? Pede a sua. Aproveita. As aulas estão postadas lá no meu canal no YouTube. Então, não tem como você perder nenhuma, tá? Tá postada lá no meu canal. O canal é pintando com alegria. Esse aqui é o meu zap, tá bom? Adiciona aí no seu zap, tá? Chama aí e diz, ó, professor, eu quero a apostila. Amor de rosas, tá? Que a apostila que o senhor tá dando o curso grátis. Foi um curso de rosas, né, gente? Foram oito aulas de rosas. Aliás, já demos seis com essa. E ainda falta duas. Então, é o curso quase todo de rosas grátis. Não aprenda aí quem... Não é quem não quiser, como diz o ditado. Não aprenda quem não quiser. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó. Verde musgo claro. Tá? Verde musgo claro para as folhas. Preencho logo todas. Sim, o preço da apostila, gente, é R$ 9,99, tá? R$ 10,00. R$ 10,00 só, tá, pessoal? Ela vai na hora, você recebe ela na hora, qualquer lugar do país, né? Ela vai em PDF, tá, gente? Já no tamanho certo. Nesse tamanho aqui, ó. No mesmo tamanho que a gente tá pintando, gente, ó. No tamanho dessa folha, ele já vai em PDF. Tá? E vocês viram aí, né, gente? Eu fiz uma semana de aula de rosas pra vocês. Essa é a sexta aula. Então, o pessoal... Ah, eu não aprendi. Ah, gente. Tem de seguir as aulas com calma. Tem de praticar também. Não adianta você só aqui assistir, eu explicando aqui, e você também não fazer a sua parte, tá bom? Copia uma vez, copia duas, pausa o vídeo. Vai assistindo com calma, gente. O vídeo tá postado lá no meu canal no YouTube. O nome do canal é Pintando com Alegria. Então, vai copiando que você vai aprender. Porque o pessoal, às vezes, diz... Ah, eu não aprendo, eu não aprendo. Mas você tá praticando, né? Você comprou um tecido, um percal aí. Por exemplo, percal é ótimo pra aprender rosas. E tá exclusivamente praticando elas. Né? Então, a gente tem de praticar. Só assistir aula não resolve. Ó. Tá vendo aí? E vamos lá, gente. Agora eu vou pegar um pincel menor. Tá? Número 10. Número 12. Pincel, gente. Tem de ser pincel lixado. Dá com dor. Tá? Pincel já lixadinho. Pra pintura em tecido. Tá? Já vendi ele já lixado. Se não for lixado, é muito complicado lixar pincel. Ó. E a gente vai fazer isso. De um lado dessa folha, vamos com a oliva. Um lado, ó. Faz o biquinho dela. As vírgulas. As vírgulas. Tá, ó. E varre. Vou pegar outro pincel aqui, senão tá muito bom. Varre para dentro. Tá? O pincel número 12. Eu uso muito o número 12, o número 10. Mas a gente que pinta, né? Tem de ter todos os pincéis. Ó. E linha do meio, gente. Você vai fazer um tracinho no meio, ó. Dividindo ela. Vamos lá, ó. Pego aqui esse lado dessa folhinha. Os meus pincéis estão bem acabados. Eu tenho de comprar também pincel, tá? Tô no mesmo barco de vocês. Ó. E linha do meio. Pouquinho. Venho aqui. Linha do meio. Tracinho, tá? Não tem segredo. Uma folhinha bem simples. Já é outro modelinho, né? Eu sempre passo vários modelos de folhinhas. Ó. Linha do meio. Ó. Linha do meio. Obrigado a todos, gente. Compartilha nos grupos de pintura, tá? Por favor. Obrigado, gente. Aí, pelo carinho de todos. Sempre acompanhando aí minhas aulas. Ó. Vem aqui. Puxo aqui. E linha do meio, tá? Desse outro lado, gente, a gente vai com um pouquinho do branquinho, tá? Não. Gente, pincéis para pintura em tecido, eles são duros, eles são duros, tá? As cerdas são duros. Deixa eu mostrar aqui de pé. A vantagem é que eu compro ele já lixado, ó. São pincéis de cerdas duras, né? Para tecido é duro. Para tela, são pincéis de cerdas mole. Mas para pintura em tecido, os pincéis são cerdas duras, né? Já é próprio, já tem o nome lá. Pincéis para pintura em tecido. Ó. E eu pego aqui, ó. Esquinha do branquinho, você vem do lado de cá, da linha e ponta, você vai fazer o contorno do outro lado, ó. E jogar para o lado. Tá? Um lado branquinho para ficar esse contrastezinho mesmo, ó. Ó. Desse lado da linha, ó. Esquinha do branquinho e do outro lado você volta com calma. Tá vendo? Por nada, pessoal. Também quem quiser fazer curso online, gente, eu estou com turmas abertas, tá? O meu curso completo custa só R$ 79,90. São três meses de aula. Começa agora dia 30 do nove, do dez. Tá? Então é a chance que você tenha a única turma desse ano de pintura comigo. São duas aulas por semana online. Ó o Zap. Chama no Zap. Ó, gente, que linda, né? É uma folhinha simples e linda, tá? Ó, linha do meio puxa um pouquinho desse outro lado. Você contorna as vírgulas, ó. Puxa o biquinho e as vírgulazinhas leve com branquinho. Tá bom? Amém, meus irmãos! Olha lá. Contorna aqui. Tá? Pouquinho de branco. Meu branco também está acabando. Tenho de comprar tinta. Ó, gente. Tá vendo? Gostaram dessa folhinha? Ó, linha do meio, claridade e volta. Ó. Pronto. Bota mais um pouquinho naquela, né, gente? Ficou. Ó. Vamos agora para a rosa. Gente, essa rosa eu decidi pintar com vocês com uma cor que eu nunca usei na vida. Nem eu usei. Não vou mentir. Ela está aqui que foi eu que ganhei. E quem tiver e quiser doar, tá, gente? Aí para a página tinta, pincel... É, tinta, pincel, pano que você não usar, tá? Se sentir de doar, fica à vontade. Chama no Zap, tá? Que eu vou amar receber essas tintas aqui para estar fazendo aulinha aqui porque a gente gasta muita tinta, né, gente? Ó, é uma tinta, tá vendo? Ela é uma tinta metálica, como se fosse metálica, gente. Dimensional, ó. Rosa. Tá vendo? Ela não é uma tinta normal. Ó a tampa dela, ó. Marrom. Tinta para tecido. Tá? Tá vendo? Ela tem até aquele cheiro de petróleo, um cheiro assim estranho, ó. Tá vendo? É uma tinta dimensional. Então eu vou pegar ela, vou usar ela como base, tá bom? Ela vai ser a nossa base da pintura. O que é a base? A tinta que eu vou preencher. Tá bom? Pontinha. Já vou preencher aqui os meus botões. Eu nunca usei ela, se der errado. Vocês estão assistindo aqui com a gente. Ó. Tá vendo? Preenche os botões. Ela é como se fosse um glitter. Ela é como se tivesse um glitter dentro dela, gente. Bem brilhosa. É um tipo dimensional, né? Tinta dimensional. Relivo. Aquele... Ó. E aqui, gente. Rosa. Separa partes da rosa, gente. Não vai pra ela toda, ó. Vamos separar aqui, ó. Vamos pegar, ó. Essas três aqui. Depois a gente vai pra o resto. Vamos lá, ó. preencher. Primeira fase. Preenchimento. Preencho. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Gente, compartilha. Esquece de compartilhar aí nos grupos de pintura, tá? Que vocês... Sei que vocês têm vários grupos de pintura. Compartilha aí. Pra gente... Pra ajudar, né, gente? Dar uma força bastante. Porque mais gente vê o meu trabalho. Olha aí. É linda, né, gente? Um rosinha diferente. Rosinha bem diferente, né, gente? Qual a sombra do rosa? Gente, eu vou... Ó. Presta atenção. Quando você trabalhar com rosa, tá? Qualquer rosa. A sombra dele vai ser o púrpura. Se você quiser uma sombra mais calminha, você ainda pode pegar esse vermelho carmin. Ó. Eu gostei do carmin pra ela porque são bem parecidos. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó. Eu achei bem parecido, gente. As duas. Não tá? Ó. Não tá parecido? Tem uma massa... Como se fosse uma descendente da outra, né? Ó. Achei bem que combina. Então, sempre pega as tintas. Quando você for guardar, vai olhando essas combinações pra que você tenha noção de outras combinações, tá? Criar outras, suas próprias combinações. Ó. Vamos usar. Rayuda tem metalizada e não consegue usar. Pois a gente vai usar. Em nome de Jesus. Ó. Pego aqui embaixo. Não tem segredo, ó. Vou fazer a sombra. Pegou bem, gente. Fica lindo, ó. Amei. Ficou forte. A cor ficou linda, ó. Peguei aqui o carmin. Embaixo aqui das tintas. Ó. Da... Das... Pé das pétalas. Quem tem a apostila... Por isso que eu digo, gente. Não é só pra comprar. Porque a apostila com sombra, gente. Ajuda muito, ó. Como é que você não vai saber, pessoal? Aonde é a sombra? Se já tá aqui marcado, ó. Por baixo das linhas, gente. Tá? Presta bem atenção nisso. Pra você não errar as suas rosas, ó. Embaixo da linha das pétalas, né? Do pezinho aqui delas, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Pra dar profundidade. Pra dizer que uma pétala está por baixo das demais de cima. Tá bom? Ó. E aí a gente vai colocando aqui, ó. E eu tô com o pituazinho número zero. Que é essas broxinhas, ó. Da condor esse. Tá certo? E eu vou com ele. Porque ele já ajuda a varrer, ó. Já venho aqui varrendo. Tá? Essas três pétalas. Também já vou aproveitar aqui o ensejo. Né? Deixa eu colocar. Ó. E vou pegar um pouquinho desse carmin. E venho aqui no pezinho de cada botão. Gente, o zap tá aí. Tá? Quem quiser chamar no zap para adquirir a postila. Eu dou o meu curso de curso básico de pintura. Não é de rosas. É o curso básico, completo. Ó. Venho aqui no pezinho. E dou aquela aí, sumadinha. Olha que vida já tá dando aí no nosso trabalho. Essa é a importância dessa mesclagem, né? Desse degradê de cores. Tá bom? Ó. E agora eu vou pegar aqui, ó. A cor. Uma corzinha mais clara. Eu encontrei o lilás seco. Tá? Ó. Ó. Eu só aprendi a Marina depois que conheci as suas apostilas. Que pituá você prefere? A Gilda perguntou. A Giu. Abraço, Gilda. Deus te abençoe, filha. Você prefere condô ou caché? Gente. É. Eu não sou patrocinado por nenhuma, né? Meu patrocinador é Deus. E vocês que estão sempre comprando aí os meus trabalhos. Comprando as minhas apostilas, né? Que eu só vendo mais apostila, não. Então, é... A condor, ela tem... Ela é superior, tá, gente? A condor, ela é bem superior a castelo. Tá bom? Compre dela, ela é bem melhor mesmo. É... Eu tô usando... Ó. Agora eu tô com o castelo, número 10. Tá? Mas pode ser condor também, número 10. E o que eu quero que vocês vejam, gente, é isso, ó. Pra gente fazer o degradê das cores, Eu peguei uma cor média Para o meio Para preencher o meio Pra preencher, né? Pra fazer a base Peguei uma cor mais escura, ó Tá vendo? Um tom acima desse Para a sombra, que é essa aqui E eu peguei o quê? Um lilás seco Tá? Um rosinha, pode ser um rosa bebê, um tutti-frutti Para a luz Ou seja, meio Mais escuro Mais claro É isso aí, o degradê de cores Você vai precisar de 3 tons De tinta, ó Pego aqui Ponta do meu pincel E eu vou apenas Contornar, ó Como ela é mais clarinha Ela vai fazer o quê? Clarear Não tem segredo Né, ó Venho aqui, puxo o pezinho Excesso que ficou dentro, ó Dentro Varre Para Embaixo do tapete Pra baixo do tapete Né, gente? Tinta na pontinha Pontinha da pétala Excesso Você não vai pegar o excesso aqui Da beirada Tá? Você vai pegar o excesso Que ficou pro lado de dentro, ó Tá? Que ficou pro lado de dentro E joga pra embaixo do tapete Embaixo do sofá Com o seu risco Tá vendo? E aí eu venho Tintinha na ponta Eu venho contornando Essa belezura E não emendo o pé Não se emenda pé de rosa, tá? Pé com pé, ó Separado Tá vendo? Um vai pra lá O outro passa por baixo Fica bem perto Mas não emenda Prenderam isso? Jogo para dentro aqui O excesso E parece que tá dando certo, gente A tinta que eu não cozei Mas tá ficando uma Belezura, ó Tintinha aqui na ponta Dos botões Jogo aqui um pouquinho Na ponta Olha aí Tá linda, né? O curso O curso completo O curso básico de pintura Comigo Custa R$79,90 São três meses de aula Duas aulas por semana Pronto, gente Fizemos aquelas ali Agora vamos pegar Esse babado De pétalas Aqui, ó Tá, ó Vamos pegar aqui Esse babado De pétalas Né? Ó, o Zap Tá aí, gente O pessoal Às vezes você pergunta Como é que eu faço? É Só chamar no Zap Tá, gente? Eu só tô com Esse número Pessoal Tá bom? Olha aí A Edilene botou Uma referência De pincéis Da Condor Tá? Obrigadão, Edilene Deus abençoe É um ajudando o outro Né, gente? E Deus ajuda Nós todos Ó Preenchendo Com a minha cor rosa Né? A cor dimensional Tá? Pra quem não viu ainda Ó Como se fosse uma cor metálica Preencho A primeira fase É preencher E aí, gente? Aqui, ó Nessas pétalas Como é que faz? Não tem segredo Tá vendo? Eu acho Eu sinto Que vocês já estão Com a clareza melhor Para as rosas, ó Tá, ó O que é que você vai fazer? Embaixo Das linhas De cada pétala Não vai ter Segredo mais Essas rosas Não vai tirar A paz de vocês O sono de vocês Em nome do Senhor Jesus, ó Pego aqui Embaixo E vou marcando, ó Já marca aí Pra você não errar Não perder o seu sono Com as rosas, ó Tá vendo? Que a gente vai vencer elas Ó Meus queridos Aí, gente Embaixo Preste atenção Embaixo desse beiralzinho E em cima Sempre vai ter sombra Então você já faz isso, ó Em cima dela Tá? Já pode marcar ela toda Aqui em cima, ó E embaixo também Vai ter sombra Desse beiral, né? Dessa Que eu chamo de aurelinha Tá? Sempre vai ter sombra Então você já marca Aqui a parte de cima Ó E volto a limpar, né, gente? Limpar essa bagunça Que ficou Pituazinho bem pequenininho Pode ser o pincel Número 10 Ó, gente Deixa eu mostrar Que pode ser também o pincel Que às vezes o pessoal Não tem o pituar Ó Pode ser o pincel Você pode varrer com o pincel Ó Pega o pincel seco Sem tinta E vem limpar aqui A casa, né? Aqui é como se fosse a casa Que a gente tá construindo Nosso projeto de rosa, né? Não tá ficando limpo Estão entendendo, gente? Tá bem claro Eu gosto de deixar bem claro mesmo Pra que vocês aprendam Ó Tintem agora na luz Ô, Ana Chama um zap, filha Por favor Tá bom? Ó E venho aqui Na pontinha delas Não tem segredo Né? Esse é o lilás seco Pincel número 10 Da Castelo Pode ser da Condor também Como eu disse A Condor é melhor Ó Vou para o outro lado Tem segredo, gente Tem segredo algum Não importa Quantas pétalas A rosa tenha, né? Ó Tintinha na pontinha Tinta na ponta Do pincel Excesso Sempre limpando Olha que linda, gente Vamos praticando Gente, vamos praticando Tem que treinar Isso aí Tem que treinar Colocar na prática Pausar o vídeo Se você perdeu alguma aula Das minhas de rosa Essa é a sexta aula De rosa Só essa semana Tá? Uma semana de Aulão de rosa mesmo É o jeito que eu ensino No curso particular É o jeito que eu sei Que o dom que Deus me deu É assim Tá? Então se você perdeu alguma O meu canal no YouTube É Pintando com Alegria O nome dele Vai lá Assista a aula novamente Tá? Tem muita aula Tem mais de mil aulas, gente Então só não aprenda aí Quem não quer Tá? Qualquer pessoa pode aprender Pintar Pede a guia de Deus Pede a guia do Papai do Céu Que sem ele a gente não é nada E ele vai te guiar aí Tá bom? Pituazinho pequenininho Por quê? A gente vai preencher Quando chegar aqui na boca É bom que você deixe A sombra mais Evidente Tá? Que deixe a sombra mais evidente Então o que é que você faz Pega logo a sombra E já marca aqui um pouquinho Na boca Na parte da boquinha da rosa Deixa ela evidente E dá uma Esfumada No final Por quê? Porque você vai encaixar outra cor Então você sempre esfuma Quando pausar aqui a cor Você esfuma Porque a gente vai vir aqui Com outra cor E a gente quer que as duas se encaixem Case as duas Então eu venho agora aqui Com a cor base Casando Encaixando uma na outra Olha aí Vou pegar essas partezinhas aqui Pequenininha de baixo Olha aí E sombra, gente Vou pegar o pincel número 10 Novamente Sombra Sombra Eu vou separar Os elementos Mas tem esses pedacinhos Gente, separa eles Vai na parte que está por baixo Baixo da linha deles Por baixo das linhas Separa o que está por baixo Tá vendo? Passa aqui Separando o que está por baixo Do que está por cima Tá vendo? Eu fazendo aqui a separação A sombra Eu vou retocar aqui um pouquinho Da sombra da boca E dou aquela circulada Agora luz É isso Base, sombra e luz Pego aqui a minha luz Que é o lilás seco E venho Uma de um lado Já vou para o meu outro lado Para mim não me atrapalhar Do outro lado Já venho para esse lado Ó E já volto para o outro lado E agora, gente Tinta na pontinha Meia volta Meia volta Para o outro lado Para não ficar desigual Meia volta Meia volta Meia volta Meia volta Tintinha na ponta Vamos fazer aqui A boquinha Aquele apoio da boca Uma Uma do outro lado Uma do outro lado E uma do meio Gente Agora E esse pedacinho aqui Gente Não tem segredo Só um pouquinho de tinta Na ponta dele Pronto Gente A Raquel perguntou Qual a marca De tecido Para toalha Que você me indicaria Gente Olha Se você me perguntassem De marca de tecido Eu peço perdão Mas eu sou péssimo Para Porque a maioria Dos tecidos aqui Da página O pessoal doa Né Então Eu não sou muito bom Gente Mas uma marca Que o pessoal muito conhece É Teca Pronto Eu vou facilitar Para você Pegue uma Que tem um barrado largo Tem umas toalhas Que tem uma barra Própria para pintura Né gente Que vem assim Uns 15 centímetros Que cabe uma rosa Linda Um ramo lindo Tá Procura essas toalhas Que seja a fibra Mais fechada Que tem umas toalhas Ruim Que é bem pequenininha O barrado dela E não tem espaço Para você desenvolver Uma pintura E é bem furadinha Procura uma mais fechada Com a fibra mais fechada Tá bom Ó Ó Vou pegar a base De novo Preencho de novo Gente Não tem Aí Segredo Só dividir ela Com calma E você vai conseguir Sim ó Olha aí E sombra Vou pegar Até que eu pituar Mesmo Para a gente andar Mais rápido Para o vídeo Não ficar longo demais Ó Embaixo aqui Da orelhinha Como eu tinha Dito a vocês Ó E dou aquela Esfumada E volto novamente Para um pincel pequeno Para fazer A luz Ó Pontinha Tinta na pontinha Do pincel Eu venho Fazendo Essa biquinha Esse babadinho Ó Tintinha na ponta Faz Esse babadinho Olha aí A nossa Belezura Tem ou não Ana Cristina E agora Vamos aqui Tá Para finalizar Aí a nossa aula Terminar também Os arremates Vamos aqui Para esse botão Mesmo processo Gente Preenche Vou preencher logo Ele todo Ele como tem Muita orelhinha Já dá para vocês Ter noção De como pintar ele Né Embaixo da orelhinha Vai o que Sombra Né E em cima Sombra Vou preencher ele Aqui todo Gente compartilha Por favor Nos grupos de pintura Que vocês tiverem Ó Gostei Gente Desse cor Tom de rosa Vocês gostaram Achei um tom Tão Tão meigo Né Um tom Tão bonitinho Olha aí Professor E a sombra Agora Professor Eu não sei Aonde que eu coloco A sombra Nesse botão Me ajuda Em nome de Cristo Aonde gente Não tem segredo Em cima da orelhinha O professor falou Que vai Sombra Já vou aqui E boto Embaixo da orelhinha Vai o que Sombra O professor falou Que vai sombra Então eu vou botar Confiando nele Não tem segredo Excesso Você dá uma varridinha Para dar aquela coloração E aqui a mesma coisa Embaixo da orelhinha Embaixo da outra orelhinha E essa linha aqui Gente O que a gente faz Embaixo dela Sombra Embaixo Sombra E aí você dá Aquela essumada Tá Aquela organizada Essumada Não tem segredo Pegar aqui a minha luz E agora Professor Eu venho aqui na ponta Fazendo meu zigue-zague Com o número 10 Pseuzinho número 10 Ó Tem segredo Gente Tá vendo aí Que agora Vocês vão dormir Tranquilo Sem se preocupar Com as rosas Tirando o sono De vocês Venho aqui Ó Com calma Tintinha na pontinha Ó Ó Tinta na ponta Luz Se aqui foi sombra Gente Aqui não teve nada Ó Você já sabe Que aqui vai Luz Pra dar aquele volume Do copo Né Igual o copo da rosa Que faltou ali E vocês nem me corrigiram Gente Vocês nem me corrigiram Ó Tá vendo aqui Pessoal Vocês nem alertaram Ó No copo da rosa Não vai sombra Gente Esse botão É essa parte aqui Da rosa Sem abrir Tá vendo Que é a mesma coisa Então é o mesmo processo Ó Venho aqui Ó E agora Arabesco Tampa as tintas Uma belezura Né gente Ó Flor de formosura Dona Raquel Gente Eu vou pegar aqui Só coisa pra gente Terminar aí Os arabesco Pegar aqui O meu lanche Um segundinho Gente Não saiam daí Só pegar aqui No portão Tá Pra gente Finalizar ela Só um segundo Um segundo Obrigado. Meu, cara. Voltei, gente. O pessoal ainda estão aí? Vamos terminar, tá? Já voltei. Ó, vamos lá. Gente, quem não assistiu do início vai ficar lá no meu canal no YouTube pintando com alegria, tá bom? Quem não assistiu, corre lá e assiste. Ó. Pego aqui o verde oliva, né? E a gente vai... Pincel número 10. Preencho também essa parte, ó. Todas elas aqui de verde oliva. Pior já passou, né? Que é... Mh, mh, mh. 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 Ó, vou fazer também, gente, os arabescos, tá? Ó, puxar aqui, tá? Puxar também, gente, alguns aqui, ó. Tinta mais de um lado do pincel. Olha aí. E agora a luz, né? Com o branquinho. Branquinho. Na ponta, você vem, ó. Dá um toque. Só um toque, tá, gente? Não tem segredo essa parte, ó. Dá um leve toque, bem pouquinho branco, ó. Ó, tá bom? Bem pouquinho mesmo. Você vem, ó, de um lado. Tá? Pode vir aqui um pouquinho do outro. Dá um leve toque só pra mudar a cor do verde oliva, ó. Isso aqui não tem segredo, ó. Só pra mudar um pouquinho o tom do verde oliva. Tá vendo? Tá vendo? E vou colocar umas... Umas florzinhas, tá bom? Ó, branquinho. Faltou aqui também, é brigardão aí. Faltou a luz da boca aqui, ó. Pontinho de luz. Tá? Da nossa belezura. E você vem, ó. Uma, duas, com a lateral do pincel. Três, quatro. Oi, meu amor. Opa, aí eu boto a Jacumide. Isso é o meu gato miando ali, gente. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Perceberam que nas minhas lives, gente. Toda live o meu gato tá... Fica alimiando, pedindo comida, ração. Ó. Uns florzinhas, tá, gente? Aleatória. Não tem segredo essas florzinhas também. Cuidado com o exagero, tá? Que às vezes a gente coloca ela demais. E acaba ficando muita informação. Ela é mais pra tapar o pezinho, ó. Pra dar uma vida e tapar os pezinhos dos arabescos. Tá certo? Olha aí a nossa rosa. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a sexta aula da apostila. O zap tá aí, tá bom? Não esquece de orar a Deus por mim. Tenham todos uma noite, um final de semana abençoado. E vejo vocês ainda amanhã. Amanhã é domingão. Teremos aula, tá bom? Deus abençoe.